Só Deus pra entender Esse gemido da sua alma Só Ele que entende Um coração que tanto chora Você sorri por fora Mas Deus sabe o que se passa Sozinho nesse vale Só Ele pra te dar graça Não tem ninguém pra socorrer Você quando precisa Mas Deus vai colocar Hoje um basta nessa prova Deus vai te surpreender Hoje Ele muda a sua história Tome posse nessa hora A sua bênção já chegou Você vai cantar pra Deus Um hino novo de vitória Tome posse nessa hora A sua bênção já chegou Só Deus pra entender Esse gemido da sua alma Só Ele que entende Um coração que tanto chora Você sorri por fora Mas Deus sabe o que se passa Sozinho nesse vale Só Ele pra te dar graça Não tem ninguém pra socorrer Você quando precisa Mas Deus vai colocar Hoje um basta Nessa prova Deus vai te surpreender Deus vai te surpreender Pois Ele muda a sua história Tome posse nessa hora Tome posse nessa hora A sua bênção já chegou Você vai cantar pra Deus Deus Um hino novo de vitória Tome posse nessa hora A sua bênção já chegou 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 O que é isso?